Não, não sou linda, tem um coisinho hoje. Não, não sei. Nem me faz, não me faz. Não quero quando nem tem cada, sabe? Você tá preocupada em tequila? Eu estou aqui no Insta, mãe. Eu também gostaria de tequila. Não, não, não deixado de só aqui. Quem cozinha, não precisa ajudar. Não, só que eu cozinhe. Ih, uu. Quem? Não cozinhe eu, não sei o quanto. Ah, tá falado, não sei o quanto. Ah, cozinha lá. Hoje não sou eu que eu cozinhe. Ah, então você não está com como. Por favor, você que cozinha hoje, nós não queremos comer comida. Não sou eu, é? Eu que tô cheio de água. Eu arrozguei papinha. É, hoje não sou eu que cozinhe. Ainda bem que tocaram nesse assunto. Todos os dias comemos comida cheia de água. Cozinhas parece que não queres, não é? Nós vamos ter os porcos. Depois é, não gosta de cozinhar. É, quero brincar com minhas amigas. Hoje não sou eu que cozinhe. Eu aí de cozinhar, não sei amanhã ou depois de amanhã. É melhor cozinhar hoje. Não, não vais comer. Oh, hoje. Eu não vou comer aonde? É em casa do meu pai. Meu pai, eu que comecei. Quisem vocês ficarem a discutir aí. É pra cozinhar. Manu, o que eu quero cozinhar? Pensa que é onde viver de borla aqui. É pra cozinhar. Os meus pais cozinham. Eu não quero cozinhar. Eu não quero cozinhar. Vocês todas. Eu cozinhei. Cozinhar cinco anos. Você teve uma semana sem cozinhar? Quase todas. Eu tenho 18 anos. Tem mesmo. Me perguntei. Eu tenho 18 anos. 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 Começo a já trapacear. Esta javera agora. Estou já indo uma boa. Porque é uma caçula de gás. Caçula, caçula. Na hora de comer não é caçula nada. Depois é a primeira vez que está com fome. Essa aí, essa magrela. Esse é como que nós está engordado. Também mandado. Mas vocês quando forem mandar o cunhado. Gente, quando querem gravar. Vocês dizem a mim que diz cunhado. Que estou a pedir. Que depois começar a entrar no YouTube. Vocês agradeçam. Mas me pedem pra eu dizer. Cunhado. Mandar gravar. Quando são vocês que querem fazer ainda, porque semana é melhor. Não metam essa assunha, você vai cozinhar, você ainda, sem bares. Nós cozinhar bem, quero ou não quero? Coisas que nós vivemos nessa casa aqui, sinceramente. Como zangou, mana, hoje. Mas tem como não zangar? Tem como não zangar, não é? Nós aqui em casa vivemos feito qualquer pessoa mesmo. Olha lá. Como é? Quem é? Estou a sair. Não te devo satisfação. Sério. Não vai te ajudar, né? Vai ajudar o quê? Aí em casa é o hotel aqui. Aí em casa é o hotel. Aí em casa é o hotel. Aí em casa é o hotel. Você que comprou. Meu vestido. Depois prima, você é como você diz. Você. E levaram pra tudo. E levaram pra tudo. E levaram pra tudo. Eu vou deixar o meu pai. E levaram para tudo. Teve o que é sua mãe mesmo. Vai não levaram para tudo. E levaam pra tudo. Vai ficar lá em casa dos pais. E levaam pra tudo. Me ajuda alü reports. É para você. E levaram para nada. Entire. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.